Então olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Gente, seguinte, olha, hoje a gente começa um módulo que várias pessoas falam assim, professor, eu preciso de vocabulário. Às vezes é verdade, só que às vezes não é vocabulário que você precisa. Primeiramente, gente, nós temos que saber a seguinte coisa, olha, preste atenção aqui. Fique fone, tá? Atenção, preste muita atenção. Gente, a língua russa, ao contrário da língua inglesa, francesa, onde a fonética é muito importante, a língua russa, a importância dela estar na fonética também, mas a maior importância da língua russa está na gramática, nas famosas declinações, Então, depois, e somente depois que vocês estudarem as declinações, até a aula número 5 daqui, gente, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui, por exemplo, hoje a gente vai começar a aula de número 1, tá? Então, até a aula número 5, você não precisa saber nenhuma declinação, mas depois da aula de dia número 5, já é importante saber as declinações, tá? Pra quê? Pra você entender e não simplesmente decorar, porque o que você entende, você decora mais fácil. Isso, quase todo professor fala isso, mas é quase todo professor também não é ouvido. Eu vou pedir pra vocês ouvirem com a maior atenção do mundo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Isso será pra nossos estudantes, então, eu não vou ficar regravando, gravando, mandando pra editor, pra tirar ruído, etc e tal, porque isso gasta muito tempo nosso. Tempo que eu posso gravar aqui pra vocês e trazer mais materiais, materiais que realmente vão ajudar vocês do que outra coisa. Então, aqui a gente vai fazer um trato. Eu não vou cuidar da parte estética, só que eu vou pedir um favor pra vocês, gente, porque cada dia mais a gente vive numa sociedade de Instagram, tá? Então, aqui eu peguei somente um dos livros que a gente usa, a gente usa o nosso material próprio, ok? Mas nos sigam lá, Facebook, Rede Social, Instituto, Valeu, Rosa. Gente, eu sei que a língua russa, ela é... Instituto, eu sei que a língua russa, ela é uma língua que traz consigo vários aspectos políticos, né? Esquerda, direita, comunismo, e lá lá, e hoje em dia tudo é comunismo, tudo lá lá. Independentemente se você já nos conhece, se você não nos conhece, eu só vou pedir a seguinte gentileza da parte de todos. Gente, quem tá no Instituto, tenha a liberdade imensa de falar o que quiser, criticar, mas fazer tudo que aqui... Vocês sabem o que é esse Instituto. É um Instituto com transparência, sem tanto marketing, esse... O russo no Brasil, o brasileiro na Rússia. Imagina a Roxana, por exemplo, A russa no Brasil. Eu sei que isso é interessante, gente, só que isso é entretenimento, é pra entreter, não é pra... Não é aula de língua russa. Então, aqui é aula de língua russa. É chato. É chato. É aula de língua russa. Ou vocês aguentam um chato, ou vocês vão para o entretenimento. Não é à toa que a gente é russo de verdade. Só que, eu preciso do apoio de vocês para a rede social. Preciso que sigam lá, preciso que comentem, preciso... Tanto no Instagram, digita lá, Instagram, Facebook, Google, avaliem, tá? Google, Instituto Valeiva Rosa, Instagram, Instituto Valeiva Rosa, avaliem. Por quê? Porque, senão, a gente perde para o marketing. Então, uma pessoa aqui é importante de verdade aqui, tá? Então, sem mais aqui, não esqueçam disso, por favor, é muito importante isso daqui. Então, vamos lá. Aquisição de vocabulário. O que eu vou fazer? A gente precisa de diversas vozes, de diversos timbres. Como assim timbre? O que é esse negócio de timbre? Lá em linguística, a gente estuda assim, vamos supor que o lá, o lá da música, anota lá, lá da música, lá. Eu toco lá, lá, tem 440 hertz, assim que é medido. Só que esse lá, ele pode ser tocado num piano, ele pode ser tocado num violão, com os mesmos 440 hertz, tá? Ele pode ser tocado num violino, em diversos tipos de instrumento. sempre vai ser um a 440 hertz. Ele vai soar, ele vai ter a timbre, esse soar diferente. No piano ele vai ter um timbre, no violão ele vai ter outro timbre. O que é timbre? é a voz, é a minha voz, a minha corda vocal, nunca será igual a, tem teorias, mas em geral, nunca será exatamente igual a voz de outro alguém. por isso, quanto mais timbres vocês ouvirem, melhor. Por isso que eu vou fazer o seguinte, além de trazer o meu timbre, eu vou trazer primeiro o timbre de um curso de idioma padrão, tá? Então, é esse curso de idioma, é essa apostila que vocês usam na sua aula? Não! A gente usa o nosso material lindo, maravilhoso, muito bem feito, e a reunião de todos os melhores. Aqui é melhor para vocabulário? Não tenho dúvida, vou usar isso aqui. Ah, outro livro, outro negócio? Ah, o que não existe, a gente criou, tá? Então, vamos lá. Aula de número 1, vocabulário aqui básico, mas muito importante, não foquem na fonética perfeita, vai passando. Embora, eu preciso que vocês fiquem atentos com a seguinte coisa, com a seguinte coisa, a seguinte coisa, não tentem ser perfeito agora. Então, vamos lá, gente, o nosso famoso pri, 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 olha o R aí, tá? Pri, iet, privet, o acento está no i, privet, i, ilare, ilare, i, privet, privet, oi, ah, nossa, mas eu não sei se eu estou falando privet, certinho, e não é priveti, tá? nós temos uma língua vocálica, nós pomos vogal em tudo, então a gente quer falar priveti, privet, t, mudo, essa situação caricatural que eu vou fazer é a fim de didática, ok? eu não estou dando aula para mim, eu estou dando aula para vocês, beleza? Então, vamos lá, privet, e depois eu vou pôr uma outra voz, de uma outra pessoa falando as mesmas palavras, tipo como um curso de idiomas, privet, 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 só que quando a sílaba tônica não é acentuada, o o vai soar como o a, então é do, br, 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 brá e ultra, ultra, do, brá e ultra, do, brá e ultra, do, brá e ultra, claro que esse do, brá e ultra é muito, eu estou, é igual eu falasse para vocês assim, bom dia, bom dia, não, a gente fala bom dia, então a gente fala do, brá e ultra, do, brá e ultra, do, brá e ultra, do, brá e ultra, do, brá e, do, brá e ultra, tá? Beleza? Isso daqui é o que? É o bom dia russo, tá? Só que é o bom dia da parte da manhã, tá? Então eu vou pôr aqui antes do meio dia, tá? antes do meio dia, do, brá e ultra, antes do meio dia, dobre, dobre, din, 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 eu tenho um sinal branco ali, dobridinho, 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 aqui dobridinho, gente, seria o nosso boa, nossa, mas din é dia, professor, eu sei, é o nosso boa tarde, por quê? Porque depois do meio dia, até mais ou menos, mais ou menos, ali quando anoitece, então, vou um pouco mais ou menos, 19 horas, não tenho consenso sobre isso, muito bem definido não, tá? e lembrando que dobre, dobre, é o nosso boa noite, que é quando a gente está à noite, da 19 até não sei a hora que cada um vai dormir, eu vou pôr aqui como 22, tá? Mas, professor, o que é engraçado, tiên, não é dia, vié tiên, não é tarde, é, é assim, só que dobre noite, é igual o good night do inglês, é a hora que você vai dormir, tá? Você só fala assim, a hora que você vai dormir, então, a situação prática é dobre, é ultra, de manhã, bom dia, acordou agora, bom dia, aí passou do dia, dobre, dine, beleza, ali no dia, ah, escureceu, dobre, é isso que vocês vão ouvir na rua, tá? Beleza. Algumas palavras aqui, são advérbios, nossa, professor, não tem nem ideia do que advérbio, não precisa ter não, tal, muito, advérbio que não varia, tá? A parte do verbo, eu estou muito feliz, um homem fala, eu estou muito feliz, eu também estou feliz, a mulher fala, eu também estou feliz, é idêntico, não varia de gênero, advérbio não varia de gênero, então, toje, je, 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 toje, é também, é o nosso também, toje, olha, várias pessoas, falam, o tim, o tim, o tim, o tim, muito, mas professor, noga, não é muito também, então, o tim, é muito de intensidade, como assim, por exemplo, muito bom, eu estou intensificando, que não é só bom, é muito bom, o tim, haraço, o tim, priyatna, o tim, o tim, e aí vai, tá, o tim, beleza, muito de intensidade, minoga é muito de quantidade, tá, a, kak, jela, kak, jela, é o nosso, como vão as coisas, jelo, em russo, é negócio, kak, jela, kak, 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 jela, nossa, mas peraí, por que você não trouxe, uma russa nativa, para falar, e sem, porque gente, primeiro, você aproxima de mim, depois vai para Roxana, depois vai para, a sua, por exemplo, um médico, a gente traz um professor, que é especialista em medicina, especialista em literatura, especialista em, ah, mas eu não sou especialista em nada, é assim, é assim, não, eu não estou falando só do academicismo, tá, ah, se você gosta de planta, eu sou especialista em planta, se você gosta, alguma coisa você gosta, eu gosto de parque aquático, beleza, eu gosto de dormir, beleza, série da Netflix, beleza, kak de lá, a gente traduz como, como vai, mas vocês tem que saber, que é o como vão as coisas, e como você responde, kak de lá, kak de lá, você pode responder, assim, atletina, 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 ótimo, ótimo, então aqui vocês já, já podem responder algumas coisas, algumas coisas, kak de lá, vocês vão responder, um minhá, comigo, né, ah, mas eu não estou entendendo a gramática, não, peraí, calma aí, ninguém falou de gramática aqui não, um minhá, atletina, um minhá, vixô, rara xô, um minhá, rara xô, vixô, tá, de tudo, né, xô, tudo, o minhá, vixô, rara xô, o minhá, atletina, comigo está tudo, bem, tá, a, fio, plorra, então aqui ó, rara xô é bem, não é bom, tá, não é haro xii, não é bom, de bondade, é bem, de advérbio, e plorra é mal, mal, mal de, ah, advérbio, não mal de, de, ele é uma pessoa mal, lá na escola a gente estuda, mal com u, e mal com l, quem lembra disso? ah, mal com u, é para uma coisa, é, e mal com l, é para outra coisa, lembra disso? por que que eu estou falando disso gente? porque é o seguinte ó, assim como no russo, desde o início gente, tem regrinha, no português também tem, então mal com u, para quem não, não sabe, mal com u, 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 são, é o oposto de bom, mal com u, é advérbio, é, desculpa, é adjetivo, tipo, ele é mal, ele é uma pessoa, má, entende? ele, o caráter dele, oniharoshi, e, 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 eu, com o plahoi, ele não, ele não é bom, ele é mal, tá? agora, o nosso mal que a gente quer aqui, é o adverbio, que não varia, que mulher fala mal, homem fala mal, ou eu estou mal, o minhá, o minhá, o minhá, ploha, o minhá, por exemplo, comigo está tudo mal, é difícil a gente falar assim, né, mãe, mulher, eu sou ploha, tá? Então, aqui ó, caca de lá, e aí, aqui no exemplo 8, veja que a gente sempre usa os livros, gente, como uma forma aqui de ir usando, metodologia é essa, a gente vai usar para quem? Para quem a gente conhece, no russo tem uma grande importância aqui, Eu uso, quem já participou das nossas aulas, para quem eu conheço, para quem é informal, tá? Nossa, mas isso é um mero detalhe estilístico, é uma mera formalidade? Não, por exemplo, você vai para o caixa do supermercado, seja homem ou mulher, dar um exemplo hipotético, você chega, vai comprar algum alimento, você não pode perguntar, caca o tibia de lá, porque o tibia é que você conhece a pessoa, você não conhece a pessoa do supermercado, tá? Se você conhecer, tudo bem, você falou tibia, mas geralmente a gente não conhece, né? O caixa, atendente, não sei, então a gente usa, fui, faz, né? Van, Ah, porque vi, ah, porque vi, mas por que? vas, van, calma, é só a primeira aula aqui, só quero que você entenda quando eu uso tibia, te, fui, vas, van, ok? Então, olha, aqui é como você está, tá? como você está, a nossa, um pouquinho mais formal do que caca de lá, né? Um pouquinho mais formal que esse daqui, então tá aqui, o nível de formalidade, né? Esse, esse é informal, esse é um pouco mais formal, e aqui, caca, o vas de lá, nossa, olha, como você, agora, barra, vocês, barra, está, estão, nossa senhora, o que que é isso? Gente, em russo, quando você não conhece alguma pessoa, você não determina ela, então, se eu conheço, eu conheço, você é uma única pessoa, você, única, né? Então, eu conheço a sua unicidade, eu conheço o seu ser, então, você, eu conheço você, você, por exemplo, a Luísa, né? Eu conheço, Luísa. Agora, quando eu não conheço, eu não caracterizo a pessoa, eu chamo uma pessoa só, de VUI, e ao pé da letra, são vocês, mas que loucura que é essa, ué, você, formal, aqui está informal, né? que eu uso no dia a dia, que eu uso para quem eu conheço, para quem eu conheço, e aqui para quem eu não conheço, quem você não conhece, quem você nunca falou, tá? Seja caixa de supermercado, seja aeroporto, seja médico, seja cirurgia, você conhece o médico, talvez você pode tratar com ele como um T, mas se você não conhece, FUI, e as suas derivações, os seus pronomes, etc, e tal, FUI, VAS, VAM, tá? Eu posso usar o FUI, tanto para uma pessoa só, que é assim que é usado, primeiro encontro, você não vai falar, FUI, você vai falar, FUI, você vai usar, VOCÊS, porque você não quer, delimitar, a uma pessoa só, Então você vai usar, FUI para uma pessoa, mas também, muito comum, né? Para mais de uma pessoa, que é o nosso, VOCÊS, normal, então o FUI, ele pode ser usado, para uma pessoa, tá? Ou várias pessoas, como assim, meu Deus, eu não entendi, por exemplo, estou indo no supermercado, agora, conheço, a Natasha, trabalha no supermercado, eu vou perguntar para ela, eu conheço ela, tá? Eu vou perguntar para ela, Natasha, Caco Tibia de lá, porque eu conheço ela, agora, eu vou no mesmo, eu vou no supermercado, de novo, e eu não conheço, o Antônio, e eu vou perguntar, para o Antônio, Caco, o Vaz de lá, para uma pessoa só, tá? Agora, eu chego no, entendeu? Eu conheço, Tibia, eu não conheço, Vaz, beleza? Agora, eu vou, tem uma galera ali, tem uma festa, e eu quero perguntar para vocês, várias pessoas, várias pessoas, ó, e a Tibia, lho, lho, né, querido, eu te amo, e a Vaz, lho, 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 eu amo vocês, vocês, tem uma galera ali, eu falo, Ibiata, galera, escreve, calma, gente, Caco, o Vaz de lá, como vocês estão, então, o Vaz pode ser, para várias pessoas, mas pode ser, para uma pessoa só, cuidado, gente, isso não, é, mera, forma, uma, estilística, como no Brasil, tá? Você tem que usar, isso na Rússia, sim, como forma de respeito, obviamente, nós, somos, um, um, estrangeiro na Rússia, e eles vão tolerar, isso daí, mas, depende da pessoa, então, né, quanto melhor, quanto mais informação, quanto mais informação, melhor, A, em russo, gente, A, é a nossa conjunção, nossa, que nome bonito, né, é o nosso E, E você, Caco, Tibia, de lá, aí eu, aí eu, aí eu, aí eu respondo, né, ou Caco, Vaz de lá, eu respondo, Atlitina, Araxou, agora, E você, aí eu falo, A, o Tibia, e você, para quem eu, conheço, Tibia, é para quem eu, conheço, e se eu não conhecer, ou for mais de uma pessoa, A, o Vaz, e vocês, vou escrever vocês aqui, mas lembrem, que vocês podem ser, uma pessoa, ó, agora, tem a grande palavra, que todo mundo ouve, A, eu posso responder, Araxou, bem, posso, agora, os russos, respondem, muito assim, Nar, Nar, não é, Nor, Nar, Mar, na, Nar, Mar, na, a, Mar, a, Nar, Mar, 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 é, é, mas a gente não fala assim, normal é assim, é o nosso, tá indo, não, é o nosso bem, bem, tá bem, mas, tá tudo bem, mas, depende da intensidade, né, ah, senhor, ah, ah, senhor, senhor, atlete, né, tudo ótimo, tipo, alguém me pergunta, ah, senhor, senhor atlete, senhor raro é show, agora, eu posso falar assim, ah, senhor, senhor, intensidade, a forma que se fala, beleza, por isso que estamos aqui, beleza, pacá, pacá, ou, como o Sussussus também falou, pacá, pacá, né, até, aí, e o que que é pacá, pacá, é um, um nosso, uma maneira de falar, tipo, eu vou, aqui ó, um atézinho, é um até, um até fofo, pacá, pacá, tá, e aqui, gente, na primeira aula, eles querem focar, numa coisa que é difícil, para um estrangeiro, estudiant, não é estudianti, estudiant, estudianti, estudante, 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 e em uso tem estudanta? tem, em português, não tem, beleza, estudianti, estudante, igualzinha de cima, só que para mulher, beleza, espaciba, obrigado, espaciba, obrigado, obrigado, é, a, invariável, mulher fala espaciba, a mãe fala espaciba, tá, aqui, outra pergunta, kak, kak, faz, zavut, como, você, ou, vocês sabem agora, vocês, se chamam, professor, eu posso usar, kak, tibia, zavut, posso, se você conhecer, a pessoa, mas, olha que incongruência, se você, conhecer a pessoa, você não vai, perguntar tibia, você já conhece ela, certo, então, kak, faz, zavut, gente, tem um recurso aqui, muito bom na internet, de voltar, tá, a seta aqui, seta para a esquerda volta, certa para a direita avança, você pode até, ah, para mim está fácil, eu só quero revisar, põe em 2x, a velocidade do vídeo, beleza, e aí, você responde, minhá, 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 zavut, minhá, zavut, eu, me, chamo, nossa, professor, sua letra é feia, muito obrigado, seja, minhá, zavut, e aí, você põe seu nome, minhá, zavut, é Felipe, eu me chamo Felipe, beleza, e aqui, gente, eu, você, ele, ela, eles, e elas, essa parte, a gente chama de, o nome bonito disso, pronomes pessoais, do caso reto, como assim, o papo é reto, eu e você, tá, o papo é reto, reto é, os sujeitos que irão fazer ação, eu, e a, e a, igual ninja, e a, e, você, e, om, ele, aná, ela, anô, neutro, como assim, neutro, neutro, tá, tipo, ablaca, até meninho, é neutro, tá, acno, exemplo melhor, acno, já era neutro, tem, em uso em três gêneros, isso é gramática, tá, muy, nós, nós, fui, você, ou vocês, já sabem quando usar, aní, olha, em português, tem separação entre eles e elas, mas, quando a gente vê em verbo, eles sabem, elas sabem, eles leem, elas leem, eles leram, elas leram, em russo, se simplificar a vida nossa, aní, é, eles, e elas, tá, ah, existia um pronome pra elas? Existia, tá, antes de, antes do grande poeta, puxa, etc, e tal, beleza? hoje é a aula de número 1, obviamente, a gente nunca vai se limitar, a simplesmente um negócio bem feito, um design, aqui a gente quer ser efetivo, então, previé, estudiante, beleza? Então, aula de número 1, nesse livro aqui, acho que tem 36 aulas, tá, obviamente, essa parte, de vocabulário, lembrando, lembrando que até a aula de número 5, até que não precisa de gramática não, volta, reveja, veja, tem um caderno, três canetas, anotem, estudem, não caiam em entretenimento, quanto mais vocês caírem em entretenimento, mais fica difícil para alguém que põe o nome como instituto de verdade, ser bombardeado por coisas de política, coisas de, ah, você é comunista, você não é comunista, você é verdadeiro, você não é verdadeiro, etc, e tal. Temos o primeiro C2 do Brasil, tradução para a Rede Globo, trazemos ministros da educação, etc, e tal, então, a nossa comprovação, vários estudantes, vários estudantes, não, nas melhores universidades da Rússia, então, gente, para mim, eu não tenho mais o que provar para ninguém, tá, mas, esse meio político, é muito forte, né, quem quiser falar comigo, 12, o DDD996332770, sobre aulas particular, sobre assessoria estudantil, quero estudar para a Rússia, não sei o que fazer, ah, mas, eu sei, é só escrever lá no site, lá, e ele ia dar, beleza, mas, aí, para escrever no site, você vai precisar saber, você vai precisar saber russo, para morar na Rússia, você vai precisar saber russo, e a gente, o nosso plano é, completo, tá, língua russa, a climatização, você vai ter contato, no final do curso, você vai ter contato com russo, que não fala português, só para ver o seu russo, você vai escolher o nome da pessoa, eu trago aqui para você, para você ver realmente a sua desenvoltura, você vai ter acesso a aplicativos, que para você conversar com russo aleatórios, para ver, você tem que saber como que está seu russo, não professor falar muito bem, então aqui é Instituto Valeiva Rosa, Felipe Valeiva Rosa, Roxana Valeiva Rosa, Instituto de Verdade, sejam todos muito bem-vindos, e como sempre, e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.